Recentemente eu fiz a primeira vila do Dendy no Minecraft Survivor. Tem até o villager roxinho do Dendy! Mas não satisfeito com isso, se eu já fiz um villager ilegal que não lançou no Minecraft ainda, por que eu não faço um biome ilegal que não tem no Minecraft ainda? Recentemente lançou a primeira snapshot do Minecraft 1.19. E eu arrumei um jeito da gente colocar tudo isso em prática e criar esse bioma no Minecraft Survivor 1.18. Então se você ficou curioso em como eu vou fazer isso, que blocos eu vou usar pra fazer isso, e qual vai ser a ação dos meus amigos, é muito importante que você deixe um gostei no vídeo, se inscreva no canal e assista o vídeo até o final. Ah, e se você quer que eu construa essa nova fortaleza do Warden, que também lançou junto nessa versão, deixa 20 mil gostei desse vídeo, que eu trago essa fortaleza com vários desafios e Wardens pros meus amigos sentar passar. Ô, Telet, o que você tá fazendo aí, filho? Oi, LG. Ah, véi, tô mexendo aqui com as fornalhas, não tem ninguém pra conversar. Sei lá, normalmente eu tô me sentindo meio sozinho. Você tá meio sem pessoal pra conversar, ainda mais você que fica online de tarde, né? Então? Não, pode ficar tranquilo, eu tenho a solução, mano, você tem celular, né? Diz que tem celular. Não, eu tenho, eu tenho celular aqui, sim, mas por que? Tá, ó, pega o celular aí, peguei. Tá, você vai escrever assim, ó, Project Z, cara. Mas que que é Project Z? Bom, estou aqui na entrada do aplicativo e eu vou criar minha conta pra vocês verem como é fácil. E logo na hora de criar a conta, já usei o código Lajota, que é o meu código. Então, pelo amor de Deus, escreve aí, Lajota. E depois disso, basicamente, eu tive que criar o meu cartão Z, que é literalmente uma identidade minha no aplicativo pra todo mundo saber quem eu sou e como eu sou. Eu coloquei um fundo de anime e uma foto de anime que eu acho maneiro, porque eu gosto de anime. Eu coloquei o meu nome, obviamente, e eu coloquei o meu lema, que no caso foi... E agora eu vou colocar alguns interesses meus, que no caso é anime, comida, jogo, que é tipo Minecraft e meme. Quem não curte o memezinho, né? Bom, estou aqui na tela inicial do Project Z e olha como é prático. Eu vou clicar nessa lupa, vou escrever LGGJ, clicar em grupos e aqui em primeiro vai ter o nosso grupo. Mano, olha que maneiro! A gente já tem mais de 12 mil pessoas no nosso grupo pra poder conversar, mano. E pra quem tiver dúvida sobre o grupo, as informações que eu tenho sobre ele é... Yo! Mano, e olha que maneiro que o abacate possuí no grupo aqui. Um villager explorador. Ó, uma linha dele, uma coisa de acampamento. Imagina se tivesse esse aldeão no Minecraft, mano. Eu curti. Ou algumas variações de folhas ou de madeira. Nossa, você é fofinha, né? Ou o Tavim, que fez eu o apoio do Letinho, fez a irmandade, mano. Que da hora, né? E bom, mas o Project Z não acaba por aqui. Tem muito mais. Dá pra você entrar em outros grupos pra falar com mais pessoas. Dá pra você usar a função nova pra conhecer outras pessoas. Dá pra você assistir vídeos dentro do aplicativo e criar chats pra você falar sobre tudo. Desde a irmandade até qualquer coisa que você quiser, mano. É muito legal, sério. E o melhor de tudo é de graça pra Android e pra iOS, mano. E usa código Lajota. Enfim, isso é tudo que tem, mano. O que vocês acharam? Caraca, LG, que da hora. Fala o nome do seu grupo aí, já vou entrar. Ó, é LGGJ. É uma foto minha com um bigodão. E não esquece, Delete, quando você baixar o aplicativo, usa o meu código. É LAJota, tá bom? Não, eu já usei aqui, já criei a conta. Beleza, mano. Te vejo no grupo, tá bom? Agora vai estar cheio de amigos, Deletinho. Caraca, tem muita gente aqui, LG. Eu vou conversar com todo mundo. Beleza, mano. Então, ó, fiquem amizados, galera. Project Z, link na descrição e usem o código LAJota. E, bom, como vocês viram, os planos pra hoje são muito legais. Aliás, passei ali no Project Z, entra no nosso grupo, fechou? Mas, enfim, ó, antes de começar o nosso bioma do Deep Dark, que é o bioma que tem o Arden e as coisas de Lickin muito louca, a gente tem um serviço pra fazer. Eu tava andando aqui pela praça e o Delete tava bem aqui, com uma peça de Lego na mão dele. Na realidade, ele colocou uma luva nele, igual essa aqui do Thanos. Só que ele colocou uma vermelha, que é do Tony Stark. Tem todas as pedrinhas e ele me pagou 10 diamantes pra eu transformar essa manopla amarela do Thanos na vermelha do Tony Stark. Então, eu tirei umas fotos. Vamos ver como que é. Ó, como vocês podem ver aqui nessa outra foto que eu tirei, é igualzinha a do Thanos. A única diferença é que ela é vermelha. Então, a gente vai precisar só de terra, cota vermelha e concreto vermelho. Mano, que coisinha fácil pra se fazer pra ganhar 10 diamantes, né? A gente, basicamente, guarda nossos diamantes em segurança. Pegamos cascalho, corante vermelho e areia. Com isso, a gente crafta os concretos. Na real, com isso, a gente craftou cimento. Pra transformar em concreto esse cimento, a gente tem que molhar ele. Depois que molha, aí sim ele vira o cimento. Agora, é só pegar um pouquinho de terracota ali na barraca do house. Aqui, ó, terracota vermelha. É, por enquanto, eu acho que tá bom. Agora, é só a gente começar a trocar os blocos de lá. Ó, aqui dentro tem um baú pra quem quiser pegar todos os blocos amarelos de volta, né? Porque como não é meu, eu não posso pegar pra mim. É errado, né? LG, uhu! Oi, Delete, tudo bom, mano? Como que você tá, meu querido? Eu tô mesmo, mas você tá trocando mesmo a manopla? Você é doido? Ué, ué, cadê você? Você não me pagou pra eu trocar? Nossa, mano, parece uma peça de Lego mesmo, cara. Você tá me batendo aqui esse Lego aí na mão? O Pedro, que você vai ficar bravo com você, hein, vai? Eu acho que não vai não, mano. A Vila Var, você tem que varzear. Delete, eu peguei até várias tonalidades de cores, ó. Pra essas partes mais escuras, eu peguei até terracota aqui, olha. Caraca, é verdade, vai ficar bonito. Mano, agora, pelo menos ele vai querer se vincar de mim, porque ele vai ver a manopla na minha mão, e ele vai ver isso aqui de vermelho, ele vai querer armar pra cima de mim, velho. Eu acho que ele vai gostar, na real, cara. Ó, eu fiz pouca coisa, eu já tô gostando. Tem que ver quando fica pronto, né? Deixa eu ver de longe, pera aí. Mano, vai ficar bonito essa manopla vermelha, hein? Não, volta daqui cinco minutinhos que já vai estar tudo pronto. Pode ficar tranquilo que vai ficar da hora. Beleza, ou inclusive eu precisava de uns concretos vermelhos, e você não tem pra me arrumar aí, não? Não, não vou ter, não, desculpa. Droga, eu vou ter que fazer, então. Mano, eu vou passar aqui nesse vídeo ainda pra me dar uma olhada, pra me ver se é uma coisa. Não, 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 pode passar. Mas passa em casa que tem coisa pra fazer com o concreto vermelho, pode pegar a vontade lá. Beleza, ela tem que ficar igual a minha aqui, hein? Senão eu vou mandar destruir. Vai ficar quase igual, vai ficar quase igual, relaxa. Ó, gente, embaixo do vidro, eu acho que eu vou colocar o bloco de terracota, eu acho que vai ficar mais legal. E com o vidro, deixa eu testar. Ah, ficou legal. Não, vai ser esse bloco mesmo. Ó, gente, ficou legal. Mas vamos fazer o resto aqui, porque senão vai demorar pra sempre, né? Ó, já troquei as primeiras fileiras e eu não vou admitir que tá dando uma cara totalmente nova. Por exemplo, olha o vidro como que ficou legal. Enfim, agora eu vou fazer tudo mesmo, pera aí. Gente, terminei de trocar e olha só como ficou. Na real, acho que eu gostei pra caramba. Bom, eu chamei o Adeletinho pra ter a primeira reação dele, então ele não viu ainda. Então, Adelet, pode vir, mano. Pode vir. Pode vir. Se eu não gostar, eu vou estralar o dedo pro cem, hein? Que isso, cara? Calma lá, né? Mas é amigo. Não, mas eu vou pensar que a gente vai ser milionários. Ah, então pode estralar. Olha, o Adelet tá logo aqui atrás e... Eita! Caramba, mano. Ficou muito top, LG. Você achou que ficou parecida mesmo? Cara, eu achei que ficou muito massa. Cadê as joias? Ah, falta os... Ó, tá ali, ó. Ó, tem a joia laranja, a vermelha, azul, roxo e verde, não é? Mas os bicos eram coisas do Pedro, que eles não estavam lá, então não tinha o que fazer, né? Cara, ficou muito top, velho. Eu sou muito mais fã dessa... Dessa manopla do Homem de Ferro do que do Thanos, velho. Na moral, o Thanos é uma mentira. Não, eu achei que ficou legal. E, ó, Adelet, eu troquei até o vidro embaixo dele. Eu tentei, atentei aos detalhes, Adelet. Ah, eu vi, velho, que você tava trocando aquela hora. Ficou massa, hein? Pô, deixa eu dar uma olhada de longe. Vamos lá, de lojinha? Vamos. Ele já ficou diferente, vai. Dá uma cara nova aqui pra vila. Cara, é pior que dá uma renovada, né? É? Adelet, nós tem que começar a trocar a cor das coisas. Vamos começar a trocar a cor. Trocar a cor daquele Ramogos, aquele esqueleto, do letreiro. Vamos trocar a cor de tudo, do nada. Mano, imagina trocar a cor da casa do house aqui, por exemplo, velho. Põe um amarelo, um verde. Imagina trocar toda essa grama aqui pra outra coisa. Mano, e é literalmente isso? Se você tá enjoado da sua casa, se você pintar umas duas, três paredes, vai renovar o negócio, velho. Vai ficar bonito, você vai gostar de como tá o ambiente. Pois é, cara. E eu acho que é isso que tá acontecendo. Você trocou a cor, mas tá tipo, nossa, que diferente. Tá bonito, tá interessante, sabe? Cara, é, modéstia à parte, eu achei da hora pra caramba. Eu gostei, velho. Combinou com a minha manoplinha. Apesar que o Pedro, que ele vai vir com força pra cima de mim, mas eu vou dar uma história. Ah, ia contigo, eu só fiz meu serviço, eu fui pago. Enfim, eu vou sair que eu tenho mais coisa pra fazer, tá bom, mano? Até mais tarde, amigo. Vai lá, gente. Valeu, hein? Enfim, agora que a gente já terminou de fazer essa manopla muito maneira, a gente pode dar seguimento no nosso projeto. Na realidade, o meu plano é a gente criar o bioma dos Warding, o bioma de Skook, o Deep Dark. Eu tava pensando em vários locais que eu podia fazer esse bioma pra ficar de uma forma maneira. Eu cogitei fazer aqui no meu cofre, tá ligado? Outra coisa que eu pensei também era aqui na minha cadeia fazer a Fortaleza do Warding. Aquela que eu mostrei logo no início do vídeo. Eu acho que seria muito maneira, porém, eu vou fazer só se esse vídeo aqui bater recorde de gostei. Tem que saber se vocês querem muito esse projeto, eu vou lá e faço. Agora, quanto à caverna, eu não sei exatamente onde fazer, porque tem muitos locais legais pra fazer. Na realidade, eu acho que um local bom seria fazer uma entrada de caverna aqui. Aqui é um local bom e que não é utilizado da Vila Varsa. Eu posso fazer só um caminho aqui de caverna e ver no que dá. Hum, gostei. É, na realidade, eu me decidi. Vai ser exatamente aqui. Deixa eu fazer uma entrada de caverna aqui, assim, ó. Mais. Tem que ser uma coisa que você realmente olha e pensa, nossa, é uma entrada de caverna. Pior que parece uma caverna real, né? Eu acho que vai ser exatamente aqui, assim. Tá, agora entra a magia. Eu vou espalhar grama aqui. Na real, peraí, eu tenho uma ideia de um bloco que vai ficar legal. Pronto, esse bloco de raiz eu acho que vai ser bem legal pra isso. Uh, já deu uma agregada. Ó, também coloquei algumas terras infértil no caminho aqui pra não nascer grama mesmo. Pro pessoal que vier pra cá já perceber que é um caminho mais problemático, tá ligado? E agora, aqui entra a parte mais legal. Como vocês sabem, aqui no Irmandade, sempre que a gente entra no servidor, carrega um pacote de texturas do servidor, que permite a gente fazer várias coisas. Como, por exemplo, eu estar com uma armadura completa de diamante, mas ela fica totalmente invisível. Ou até aquele meu próprio villager do The End, ele é uma textura também. Eu não consigo lembrar mais nada que tenha de textura no servidor aqui no momento, mas, bom, tem a textura e basicamente quando você entra, ela baixa automaticamente. Então, não tem muito o que fazer. O que é legal é que tem uma textura que eu pedi pro Pedro que você adicionar pra mim. Na realidade, eu poderia muito bem, por exemplo, pegar a textura desse bloco de madeira e colocar esse bloco de Skulk, que é o novo bloco. Porém, não iria funcionar, a não ser que eu trocasse todo o bloco. Porém, ia mudar toda a madeira pra todo mundo do servidor. E a solução que a gente achou pra isso foi o seguinte. Eu pegar, por exemplo, um barril, renomear ele com um nome secreto, que é Skulk1. E todos os barris e baús funcionam como entidades. Então, eles podem ser renomeados todas as vezes. E quando eu colocar no chão, eles vão manter o nome. Então, eu posso simplesmente vir aqui, quebrar o barril e colocar ele com Skulk. E ele é idêntico a uma pedra. Na real, é que ele fica de lado, mas ninguém vai saber. Muito legal, né? E ó, na caverna escura, ele fica mais ou menos assim. E também tem outras variações, como o Skulk2, por exemplo. Que ele é basicamente já o bloco completo de Skulk. Enfim, eu tenho que pegar mais blocos pra poder fazer essa área do Arden. Então, vamos formar um pouquinho de madeira antes. Pronto, chegamos aqui na farm de madeira. Por favor, tenha madeira. Não. Por favor, tenha madeira. Ih, só tem uma. Ah, mas tem sapling, pelo menos. E agora, eu só tenho que segurar o botão direito aqui, literalmente, pra farm começar a funcionar. É uma farm de madeira bem simples, que ela só fica jogando Bonimil aqui. E quando cresce, ele é empurrado pro lado. Ou era pra ser. Mano, eu acho que alguém bugou a farm. Então, por isso que não tinha madeira. A farm não tá pegando. Eu vou ter que olhar nos meus baús se eu tenho madeira. Senão, eu vou ter que sair e pegar. Meu Deus do céu. Eu tenho bastantinho aqui. É, eu vou ter que ver se algum amigo meu tem, mano. O Telete, ele não tá mexendo nada que usa madeira. Então, eu duvido que ele tenha. Mas, meu amigo Pedrux, tem madeira de sobra. Então, agora eu tenho 48 barrios. A única coisa que eu preciso fazer é farmar um pouquinho de XP lá no Indy rapidão. Pra poder ficar renomeando eles pra fazer os blocos. Mano, a nossa estrutura vai ficar muito da hora. A parte boa é que com isso a gente pega mais enderpeus. E que a gente repara todos os nossos itens. Pronto. Nível não nos falta. Ó, gente. Esse aqui são todos os blocos que eu botei a textura. Vale lembrar que todos são barril. Isso é muito estranho. Mas, de qualquer forma, temos aqui a versão de deep slate. Temos a versão de pedra. O bloco completo. E esse outro bloco aqui bem estranho. Eu quero trabalhar agora com esses três aqui. Ah, e depois eu preciso espalhar a iluminação aqui pela caverna. Pra ninguém suspeitar de nada, né? Olha aqui, ó. Nossa, ficou legal. Hum, ficou... Olha que maneiro tá ficando isso daqui, cara. Tá, pera aí. Eu vou espalhar alguns aqui e eu mostro. Mais fácil, calma aí. Gente, tô começando a chegar a algum local. Eu queria até mostrar pra vocês como tá ficando. E tá ficando maneiro, pra ser sincero. Olha só que da hora. Vou colocar uma dessa daqui assim, ó. Aqui, ó. Só pra ver no que dá. Eu poderia colocar uma bem aqui escondida também, né? Assim, ó. Manos, olha que da hora. Está ficando a nossa sala do bioma proibido, mano. Que da hora. Se eu tampar assim, fica muito legal, será? Não, não fica, não. O engraçado é que toda hora eu vou com a picareta pra quebrar esses blocos, mas tem que quebrar eles com o machado. Mas, ô, na moral, tá ficando muito boa a sala. Enfim, gente, eu vou fazer um pouco mais ou eu já mostro o resto pra vocês, mano. Mas tá indo bem, tá indo bem. Gente, está pronto. Eu vou mostrar pra vocês agora, pela primeira vez, a nossa caverna do bioma secreto do Minecraft, mano. Olha que louco, mano. Literalmente, é uma caverna secreta do bioma ilegal. Olha isso. Mano, olha que negócio bizuinho que dá medo. Caraca, mano. Isso ficou muito bom. Mano, eu tenho o meu próprio Deep Dark com líquen espalhado aqui, ó, mano. Com os cookies espalhados por todas as paredes, cara. Olha que maneiro. Olha o bloco, que bonito, cara. Eu gostei demais. Eu vou chamar o Delete pra ver. Eu vou chamar o Delete pra ver. Eu vou chamar o Delete pra ver. Pera aí. Bom, gente, trouxe o Delete e... Delete, eu não sei que tipo de recordação você tem sobre TopCraft, mas... O que? A próxima lua, Delete, é a lua do renascimento. A cidade vai renascer após essa lua. Não, essa não é a lua cheia. LG, o que você está falando? Essa é a lua nova, é a última lua. Depois disso, a lua morre e ela nasce de novo, Delete. O que você está falando sem, LG? Delete. LG, que negócio que é isso aí? Delete, está na hora. Vem comigo. Mano, você parte essa frescura aí, LG. Delete, você acha que eu ia espalhar o caos uma vez na cidade? Você acha que uma vez ia ser o suficiente, Delete? A cidade aqui, não, véi. A cidade aqui, a gente está construindo na moralzinha. Você não vai querer destruir esse bagulho aqui, não, véi. É na moralzinha. É na moralzinha. Eu estou espalhando bem. Você não vê como eu estou mais rápido, eu estou mais forte, Delete? É o que a gente precisava. Você está me deixando assustado. Você está me deixando assustado. Bom, Delete. Isso daqui é o bioma que não foi adicionado ainda ao Minecraft 1.18 e eu trouxe aqui para o Minecraft Irmandade. Como que você fez isso aí, LG? E aí, Delete, o que você achou? A gente nem atualizou o Minecraft ainda, véi. Como que você fez isso aí? Você gostou, Zé? Não, não é questão do que eu gostei. Como que você fez esses blocos? Você colocou mod no celular, LG? Muito legal, né? Pior que não, cara. É uma simples textura. Já percebeu quando você basicamente renomeia um baú, ele continua renomeado? Aqui, ó. Está renomeado. É um baú renomeado. Aqui, ó. Oxi, como isso? É um barril renomeado. E aí, mano? Eu nem sabia que dava para fazer isso aí. Cara, vem cá, vem cá, vem cá. É que, gente, ele está olhando a minha tela por causa que eu deixei o brilho do Mine escurinho. Ele é mais claro. Vem cá, Delete, vê. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, o meu está mó claro mesmo. Caraca, véi, são baús mesmo. Muito louco, né, cara? Muito louco. Agora, Delete, imagina um Ardenzão aqui que da hora, cara. Cara, vai ficar muito top. Mano, eu literalmente, eu abri o F3 do meu Minecraft porque eu achei que tinha lançado a versão nova ali, gente. Eu achei isso aí, véi. Não, Delete, tá ligado aquela fortaleza que você lançou do Arden junto com a Snapshot? Eu vi, aham. Eu falei que se esse vídeo aqui tiver uma quantidade gigantesca de gostei, eu faço a fortaleza também. Caraca, você vai fazer a fortaleza de baú, é isso? Mano, não. Acho que a fortaleza toda não, porque tem muitos blocos que já tem no Minecraft, mas as partes dos blocos de Skooks, sim. Ô, cara, muito maneiro, né, Delete? Mano, eu literalmente, gente, eu não sabia que dava pra você texturizar o baú e colocar o baú no chão e criar basicamente um bloco. Você criou um bloco no Minecraft. Cara, e me tira uma dúvida, assim, ó, tipo, se você, agora você sabe que é o baú e tudo mais, mas, tipo, se você chega assim olhando aqui do nada, o que tu acha que é? Tu acha que é o bloco mesmo? Tu acha que é mapa? Porque mapa não parece, né? Não, não parece mapa, parece bloco. Se você não falasse pra mim que era baú, eu ia entrar aqui, eu, tipo assim, como a gente não sabe que é baú, nós não saímos clicando pra ver se é baú, tá ligado? É, sim. Nós saímos clicando, batendo, sabe? E você ia demorar pra quebrar, tá ligado? Isso que ia ser mais engraçado, né? Sim, eu acho que só depois que ia cair a ficha, se a gente quebrasse o baú e olhasse, tá ligado, o nome do item que nós íamos ver que é baú. Mas, fora isso, eu não ia achar que era baú, velho. Eu ia literalmente achar que era mod. É muito louco, né, mano? Muito louco. Mano, ficou muito top. E o que eu mais gostei, cara, é que como isso aqui dá pra trocar o bloco mesmo, não fica igual o mapa que, tipo, fica aquele bloco branco, brilhante, claro, que não mostra nada, né? Cara, literalmente, você trouxe o bagulho da versão que nem lançou, você trouxe pra essa versão, cara. Realmente, cara. Então, Dalet, esse aqui foi o meu biome ilegal no Minecraft Irmandade. O que você achou? O biome ilegal é literalmente ilegal, velho. É, mano. Tira isso aqui daqui, mano. Não vou te dar ban. Ó, Dalet, eu vou espalhar o casco da cidade. Mas é isso, mano. Aproveita aí, tá bom? Tchau. Não, tô maravilhado com esse negócio. Não sei se não, não.